E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, é, galera, nesse início de semana, é, terça-feira, já tá indo embora E se aproximando aí do final da DLC de Halloween, que se encerra amanhã, né, galera? Porque a partir de quinta-feira terá uma nova atualização E todos os itens de Halloween serão retirados, né, digamos assim, do jogo Então, só pra lembrar, ainda dá tempo de você comprar todas as pinturas faciais Comprar os veículos aí da DLC, que são três veículos, né, dois carros e uma moto, né, de Halloween E também acrescentar, né, colocar a buzina de Halloween em veículos, né, galera? Que só fica disponível nessa época, tá? Tem também as máscaras de monstros que são desbloqueadas neste período Trouxe um vídeo aí, tá, galera? É, dá uma olhada no vídeo aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Galera, eu vou estar mostrando aqui um tutorial pra quem não sabe ainda pegar veículos do Amigo ou do Ar Exatamente, porque eu tive várias pessoas me ligando, né, me falando que estava passando aperto Por não saber fazer o GC2F depois que teve essas mudanças aí na PSN Eu não trouxe o método mostrando, tá, galera? Mas é muito simples de fazer Então, prestem atenção Eu estou, é, numa sessão de convite com um amigo, ok? A gente vai precisar ter, tá, galera? A boate Vamos fazer aqui na boate Tá, eu estou aqui no nível B4, tá? Mas pode ser B2, B3, não importa, tá? A gente vai precisar ter pelo menos duas garagens da boate Como eu estou na B4, tá? É, a gente vai bugar indo para a B2 ou B3, tanto faz E lá dentro precisa ter pelo menos um veículo, ok? Então, siga o tutorial comigo, tá, galera? Não pule o vídeo, porque é muito simples É, não mudou praticamente nada Só mesmo a maneira da gente estar fazendo isso aí, ok? Olha só Eu vou mostrar para vocês o que o amigo, tá, galera? Tem que fazer É muito simples, tá? Então, olha aí o que o amigo vai fazer Tá, galera? Ele vai puxar o telefone Vai colocar a setinha para a esquerda Vai vir aqui, ó, em atividades Tá? E vai colocar para jogar aí, ó Qualquer atividade dessa aqui Tá? Com amigos na sessão Tá, galera? Olha só Ele vai colocar lá para jogar Tá? Vai ficar procurando ali, ó No canto inferior direito ali Tá? E aí Vai chegar para mim aqui, tá, galera? E é muito importante Que o amigo deixe O... O perfil dele aberto Tá, galera? Olha ali que chegou para mim ali, ó Tá? Então, o que eu vou fazer Antes de ir na porta do elevador? Eu vou vir aqui, ó Em amigos Tá? Jogando agora Tá? Vem aqui Tem muita gente jogando Aqui, ó Vamos lá Pitão caverna Aqui, ó Tá aqui, tá, galera? Já achei Tá? Então, eu vou clicar para entrar na sessão dele Olha só Cancelo o primeiro alerta Tá, galera? Eu vou lá de novo Cancelo E ele já está aqui, ó No gatilho Tá, galera? Então, o que eu vou fazer? Agora eu venho aqui Vou clicar na B2 B3 Tá? Onde estiver o carro Vou clicar para entrar Tá? Olha só Rapidamente eu vou seguir o amigo Vou confirmar este alerta E conto Um Dois Três Quatro segundinhos Já está de bom tamanho Tá, galera? E o amigo Fica lá Ainda no serviço Às vezes pode bugar de primeira Às vezes não Tá? A gente toma essa tela preta infinita E reparem ali no canto inferior esquerdo Tá, galera? Que não temos o mapa Tá? Tá quase tudo pronto Veja que eu entrei em outra garagem Na B2 Tem que estar pelo menos com um veículo aqui dentro Tá, galera? E vou entrar dentro de qualquer veículo Não mudou isso aqui praticamente nada Tá? Só mesmo a maneira de seguir o amigo ali Vou acelerar E vamos voltar Para a mesma garagem E aqui Eu vou apertar Para entrar na B2 Ó Olha, deu essa bugada, galera? Então Triângulo Ou Y Para quem é do Xbox One Aí Tá? Olha só Cai no limbo Ok? Já cai no limbo E agora, galera Olha só Eu vou solicitar O meu centro de operações móvel Primeiro Para facilitar Eu vou abrir o mapa aqui, ó Só mesmo Para ver Aonde que ele vai restaurar Tá, galera? Olha só Ele apareceu lá No ponto Onde tem que aparecer Perto do amigo ali, ó Tá? E aqui, então A gente tem que Dar o PT aí Cancelar o CPF Do personagem Tá, galera? Porque senão A gente fica caindo no limbo Outro detalhe Se Vocês Quando forem Entrar na garagem Da boate E E não der certo Tá, galera? Então É só ir Para a porta do elevador Ir para outra garagem E repetir Tá, galera? Até que caia no limbo aí Tá bom? Bom Para facilitar aqui, ó Eu vou Solicitar Tá, galera? Um veículo Que esteja dentro Do meu centro De operações móvel Esse veículo A gente vai perder Tá? Então eu sugiro que coloque aí Uma LG RH8 Ou uma Faggio Ou uma Sanches Tá? Olha só Vamos ver aqui Aonde que ela vai aparecer Vou abrir o mapa Tá aqui, ó Tá? Eu tenho uma Sanches E aqui a gente vai até o ponto Tá, galera? Aonde a gente tem que ir Que é bem aqui, ó O amigo já está lá me esperando Tá, galera? Com Com o veículo Que ele vai estar me passando Ok? O meu centro de operações móvel Também já está aqui Não precisa nem mexer Tá, galera? Pode deixar aqui mesmo E aqui, ó Vou só pegar o amigo Tá, galera? E aqui A gente vai chegar Na traseira do com Ok? Pra quem não sabe Tá, galera? Olha só O que que o amigo Tem que fazer Ele primeiro Vai cancelar o serviço Lá, tá, galera? Olha só O que que o amigo Tem que fazer Tá, galera? Olha só O amigo vai É Apertar a setinha Pra baixo E vai colocar No personagem Do Franklin Tá, galera? Até eu dizer pra ele E aqui, ó Eu coloco a setinha Da direita Tá, o amigo Vai ser expulso Assim que ele for expulso Tá, galera? Ele pode sair Da tela É Do alerta lá Tá? Vou deixar o veículo Aqui Ok? Vou me aproximar Aqui, ó E vou colocar A setinha Pra baixo E coloco aqui, ó Tá? Lá em cima Do Franklin Cancelo Ok? Coloco agora Pra entrar Sozinho Coloco setinha Pra baixo Analógico Direito Pra cima E solto Os dois Ao mesmo tempo Deu alerta Então eu cancelo Tá, galera? Já caí no limbo E aqui É só entrar No veículo Tá, galera? Então Simples e fácil Tá? Sem mistério Nenhum Deixo o veículo Aqui E mais uma vez Tá, galera? É Eu vou solicitar Aqui Mais uma moto Tá? Pra ficar Massivo Tá? Então eu venho Aqui É Eu tenho Outra Sanches E aqui Galera O amigo Também Ele já pode Tá? Solicitar O outro veículo Que ele vai Tá te passando Tá? Sem problema Algum Então o amigo Já solicitou O veículo Ali Tá, galera? Eu vou pegar A moto Aqui Vendo Aqui Ela tá Aqui Embaixo Olha aí O amigo Já pediu Outro veículo Continua A mesma Coisa Tá, galera? Só mesmo Tirando Dúvidas Aí Pra quem Não sabe Ultimamente Muita gente Tem 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 Ligado E me pedindo Solicitando Tá, galera? Informação A respeito Disso Porque Realmente Muita gente Ficou sem saber O que fazer Então o amigo Já está no alerta Eu coloco Setinha da direita Veja que deu O armazém lotado Tá, galera? É porque o veículo Que a gente pegou Obviamente Está lá dentro Então Eu vou Confirmar Tá? Pra isso O veículo Que vocês pedem Tá, galera? Não pode estar Dentro do motoclube Tá? Pra ser massivo Não pode estar Dentro do motoclube Então Venho aqui Novamente Coloco Setinha Pra baixo Venho no personagem Do Franklin Cancelo o alerta Ok? Subo na bolinha Azul aqui Ó Entrar sozinho Confirmo Seta Pra baixo Analógico Direito Pra cima Solto os dois Ao mesmo tempo Dê o alerta Cancelo A gente cai no limbo Ok? E aqui é só correr Pra alegria É... Pra entrar No carro Que o amigo Está doando Pra gente Ok? Simples Rápido Tá, galera? Olha aí E muito fácil Ok? Então Está aí Tirando dúvidas Pra quem Estava com essa dúvida Até então Né, galera? Então É isso aí Tá? Dá pra pegar Massivo Continua funcionando Simples Rápido Tá, galera? E muito fácil Então A única coisa Que eu peço Tá, galera? É o like Pra vocês estarem Nos ajudando A divulgar O nosso canal Por este mundão Afora Tá? É... E sem contar Que vocês nos incentivam Cada vez mais Ok? Espero que vocês tenham gostado Like no vídeo Mais uma vez Tá? Compartilhe o vídeo aí Com todos os bros E todas as cistas Tá? De todas as redes sociais Tá, galera? E voltarei aí É... Em breve Com um novo vídeo Ok? Então A qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverma Sempre estará Trazendo Pra vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto E tchau E tchau E tchau Obrigado.